Hei, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotch trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de World Box aqui no canal. E eu estou aqui para construir novos reinados, galera, a nova diplomacia no mapa do Fortnite. Exatamente esse mapa que eu já mostrei aqui no canal há um bom tempo, só que dessa vez com a nova diplomacia, esse mapa aqui vai se tornar muito mais útil, galera. E dessa vez, não vou esquecer a pedra, tá? Eu sempre esqueço de colocar pedra, eu coloco os minérios e acabo esquecendo de colocar pedra, que é um recurso básico, né? Ele pode ser minerado. Recurso básico, a pedra. Eu sempre coloco pedra e ouro, esqueço, quer dizer, coloco aqui o ferro e o ouro, né? Eu esqueço de colocar pedra porque eu penso que a pedra já está no jogo, assim como as sementes, né? As variadas e os arbustos costumam já ter no jogo. Eu sempre esqueço porque eu penso que já tem, mas dessa vez eu não vou esquecer, galera. E já vamos começar aqui, ó, a colocar, antes de colocar o povo, a gente vai colocar ouro, ferro e pedra. A gente vai colocar tudo isso aqui no meio porque é aqui que a galera vai pegar se eles querem ter isso. Então a gente vai colocar todos esses recursos aqui, galera. Tudo, tudo que é necessário para a sobrevivência deles. Então, deixa eu só aumentar aqui. Vou colocar até o último aqui que puder colocar. Ó, tem pedra, tem ferro e tem ouro. Ó, você pode ver que ficou até brilhante. Agora eu vou separar as raças. Vamos separar as raças aqui. Vou colocar os humanos. Deixa eu ver. Vou colocar os humanos aqui na cidade. Alguma cidade aqui? Vamos ver uma cidade aqui. Ah, vou colocar os humanos aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso ver, na verdade, quantos está colocando. Então eu tenho que ver aqui quantos tem, né? Antes de continuar. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, galera. Como o mapa é grande, eu vou colocar em torno de uns mil aqui. E eu acho que eu esqueci de configurar uma coisa. Tem que configurar uma coisa aqui, galera. Não é nem nas configurações. Eu tenho que mexer aqui, porque se não, eles vão começar a expandir. Bom, a história já começou. Vamos ver aqui, ó. Diplomacia, fome, crescer, expansão de reinos, né? Não, não queremos expansão. Velhice também não. Todo mundo precisa de comida. Não também. Crescer árvores, crescer grama e a diplomacia. Então, é isso. Aqui a gente continua agora. Não podia ter esquecido de colocar isso. Eu vou colocar mil aqui e aqueles ali, eles vão sair dali. Porque aqueles ali, eles foram contra a minha palavra. Maravilha. Então, cadê aqui, ó? Tchau. Vocês não estavam fazendo parte disso. E aqui, galera, eu vou colocar os elfos. Vai ser mil elfos, mil humanos, mil orcs e mil anões. E daí eles vão atrás de recursos. Eu vou ter que colocar a velocidade no máximo também. E eu acho que mil vai ser pouco ainda. Acho que a gente vai ter que colocar muito mais coisa. Se a gente vai querer que esse Battle Royale seja rápido. Já estão avançando, né? Pelo jeito. Olha lá. Como está a situação. Mil ali, mil aqui. Os anões, eu vou colocar eles aqui porque tem bastante montanha. Só que eu não posso colocar tão longe também. Porque senão vai ser injusto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Na mesma linha dos elfos. Vou colocar eles aqui perto das montanhas. Vai dar uma mesma linha. E o que está acontecendo ali? Fizeram um outro reino já? Aparentemente, sim, hein? Estão expandindo sem minha autorização. Mas vamos lá, ó. Vai chegar a mil. Chegou. Agora, os orcs. Os orcs vão ficar na mesma linha aqui. Eu vou colocar eles... Eu queria colocá-los numa cidade aqui também. Acho que eu vou colocar nessa aqui. Eles vão ficar meio perto. Vou colocar nessa daqui então, ó. Vou colocar eles aqui, ó. Daí eles ficam próximos da fábrica ali. E daí ficam próximos também dos humanos, assim. Não fica tão longe. Eu acho que eles vão lá no meio buscar recursos já, galera. Estão começando a se expandir já. Foi. Mil, mil e mil. Mil, mil e mil. Tá. Agora, a gente vai ter que aumentar essa velocidade. Beleza. Aqui as regras. As leis do mundo. Está tudo certo, né? Ninguém vai morrer de velhice. Não tem comida, então não vai morrer de fome. Mas, ó. Olha como eles estão aqui, ó. Eles ficam muito aglomerados quando é muito assim, né? Eles não conseguem se expandir tão rápido ainda. Mas, ó. Já tem alguns que estão se aproximando aqui. Olha que maravilha. Tem um ali nadando. Quem é você, meu querido? Vamos ver quem é este jovem aqui. Vamos ver. Cadê? Eu preciso pegar a ferramenta certa aqui. Eu não me recordo agora qual é a ferramenta certa para ver. Relações. Deixa eu ver relações. Mas antes eu queria ver quem é esse carinha aqui, mano. Calma aí. Para de correr. Para de correr. Tá. Esse daqui é informações da vila. Nossa. Já está acontecendo. O que está acontecendo? O cara veio até aqui para tretar. É. Eu queria ver quem é ele. Como eu não jogo muito World Box em offline. Eu não decoro todas as ferramentas, né, galera. Só para avisar assim, para deixar bem claro. Que eu não decoro dessa forma. Mas aqui, ó. A lupinha. Está vendo? Essa é a lupinha. Essa lupinha, lembra dessa. Só que essa daqui é de vila. E essa daqui é para inspecionar a criatura. E já está rolando uma treta aqui, meu Deus do céu. Já está rolando um PVP aqui, meu. Mas o que é isso daqui, gente? Meu Deus do céu. Já está... Nossa. A relação aqui está como? Com o que eles estão tretando? A diplomacia. Vamos ver. Ó. Eles aqui. Nossa. Os orcs já estão tretando com os elfos aqui, ó. Já estão em guerra. Só que acho que eles tomaram uma surra, pelo jeito, né? Ah. Perdeu muitos elfos. Os elfos estão meio que se proliferando aqui. O mapa é grande demais esse mapa aqui. Já tem uma galera aqui também. Como que está? Eita, nós. Ó. Os orcs também estão em guerra com os humanos. Aqueles orcs ali. Só que os humanos estão em paz com os elfos. E estão em paz com os anões também. E os anões? Estão em guerra com os elfos também. Só com os elfos. E os elfos estão ali. Bom. A gente pode ver a história também. Do que está acontecendo. Olha lá. O Kingdom Zetzec foi destruída. Caramba, mano. Aqui, ó. Estabeleceram uma nova... Uma nova vila aqui. Um novo reino. Os orcs estão subindo. Estão voltando. Outra gente nadando aqui, ó. Cadê? Vamos ver os elfos. Os elfos, eles... Ué. O que está acontecendo aqui? Essa aglomeração aqui. O que é isso aqui? Eles estão bem espalhados, né? A quantidade dos elfos caiu muito, cara. Os orcs arrebentou os elfos. E acho que eles ainda continuam... Nossa, continuam o PVP ainda, galera. Olha lá. Só que dessa vez os anões estão aqui. Os anões estão aqui, ó. Arrebentando, ó. Olha lá. Quebrando o porrete, mano. Os anões agora veio para... Continuar a terminar o que os orcs não terminou. Do nada começou a guerra, ó. Está arrebentando eles, ó. Coitado, cara. Coitado. Arrebentando. O que tem aqui nas configurações aqui? O que tem? Som, sons, vinheta. Poderia ter uma música o jogo, né? Mas não tem música o jogo. Só tem os sons mesmo. Bom, os elfos aqui já estão quase sendo destruídos, galera. Eles estão bem espalhados, ó. Está chegando mais uma horda de anões. Eles estão aqui, ó. Correndo para lá para batalhar. Enquanto isso, os humanos ali continuam de... É. É, acho que não está continuando de boa, não, galera. Eu acho que o negócio não está muito bom, não. Deixa eu ver. Os humanos estão indo tretar com os orcs, ó. Como vocês podem ver, essa horda aqui... Ela está indo para a treta aqui, ó. É isso mesmo, ó lá. Os orcs estão se preparando. Vai rolar a treta agora. Porradaria, ó. De um humano contra orc. Meu Deus do céu. Olha isso. Só que como tem muito orc aglomerado, os humanos não conseguiram fazer muita coisa. Ficou 804. É, os humanos ainda estão na vantagem. As perdas foram grandes, mas ainda estão ali. Como que está os anões aqui? Está em guerra com os elfos. Os elfos estão em guerra com os orcs, mas os humanos estão de boa. Bom, os elfos estão em guerra com os anões e os orcs, né? E mais um monte de anão aqui já está avançando para arrebentar mais um pouco os elfos aqui, ó. Caramba, meu. Não para, galera. Bom, acho que está na hora de a gente colocar alguma coisa aqui, né? O que nós temos aqui? O poder do infinito, que vai diminuir alguma porcentagem. A gente poderia colocar aqui, galera, um caminho. Porque está meio complicado deles virem até aqui, né? Pelo que eu estou vendo. Eles não estão vindo até aqui. Vocês perceberam que eles não estão interessados nos recursos? Será que é porque, tipo, não tinha um caminho e eles não querem nadar? Bom, eu vou colocar ali. Vou colocar algumas amiguinhas devoradoras de espertinhos aqui. As piranhas. Beleza. Tem bastante perigo aqui. Já que eles não estão indo atrás, eu mesmo vou colocar aqui para eles alguns recursos. Porque, se não, eles não vão avançar, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui pedra. Ferro. Eu coloquei... Não, eu coloquei mais pedra, né? Vou colocar ferro aqui. Vou colocar ouro também. E boa sorte. Acho que está faltando mais flores, sabe? Mais árvores. Vou colocar mais um pouco aqui também, ó. Pronto. E os humanos estão indo tretar mais um pouco com os orques aqui, galera. A treta está insana, velho. Vamos colocar aqui ouro, ferro e pedra para eles também. Porque, meu, os caras só querem tretar, velho. Só querem tretar, ó. Já estão começando a correr atrás de recursos, ó. Já estão ali trabalhando. A mesma coisa para os elfos aqui que estão precisando. Pedra, ouro. Mais um pouco de ouro e ferro também. E vou colocar mais um pouco de árvore aqui para eles. E boa sorte. E também falta aqui para os nossos amigos anões aqui que adoram ourinho. Adoram ferro. E uma pedra também. E mais um pouco aqui de árvore em volta. Porque a gente precisa de árvore. Aqui eu coloquei as pedras, né? Coloquei. Bom, ó. Já estão avançando, como vocês podem ver. É quando eu coloco pedra, né? Eu lembro de colocar pedra. Daí já tem um avanço. Aqui, os humanos aqui estão tretando com os orques, tá? Uma treta insana, velho. Os caras não param de tretar, mano. Os caras não param de tretar. Quem vocês acham que vai sobreviver, galera? Comenta apenas uma raça. Humano, orque, elfo ou anões. Vocês vão comentar. Porque hoje não vai terminar ainda esse Battle Royale. É o início ainda, tá? Como vocês podem ver, eles estão ainda estabelecendo ainda mais vilas. Eles vão crescer isso cada vez mais. Eu quero que eles tragam população. Eu vou até colocar aqui, galera, porque eu acho que seria interessante a gente deixar eles expandirem, sabe? Expandirem os reinos. Eu acho que seria interessante estabelecer novos vilarejos e enviar colonizadores. Porque a gente vai cada vez mais aumentando a quantidade da população aqui nesse mapa, né? E, bom, os recursos mais preciosos estão no meio. Porém, está cercado por piranhas, que estão famintas. Tem o caminho para isso, mas se for nadando, vai se dar mal. E a guerra entre os humanos e os orques ainda continua. E agora o orque que vai contra-atacar. Lembrando que os humanos estão com 407. Agora vai diminuir. 405, 400. Meu, os orques são muito ignorantes, né? Eles são muito fortes. Vamos dar só uma olhadinha aqui. Em um orque. Deixa eu ver. A força de um orque é de 18. Só para vocês terem ideia. Vamos ver a do humano. É 15 a do humano. Mas eu não sei se pode variar isso, galera. Não sei se tem alguma diferença e tal. 14, 15. Eles são muito mais fortes. Eles estão com 582, né? Mas é isso, galera. Eu vou ficando com o primeiro episódio aqui. Do Battle Royale das Raças. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dessa vez eu esqueci a pedra, tá? Não precisa falar. Ah, eu esqueci a pedra. Não esqueci. Dessa vez aqui eu coloquei a pedra. E queria agradecer a todo mundo que assistiu. Obrigado. Se você deixou o like, obrigado pela força também. Tamo junto. Até a próxima, ó. Falou.